Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Anny, o canal Dicas da Anny E hoje eu vou fazer um vídeo super legal que é Massinha gigante com um ingrediente Um ingrediente É... Gente, eu fiz uma massinha de pasta de dente, só pasta de dente mesmo, vocês adoraram Tipo, né, é bem fácil Então eu vim fazer uma gigan... uma gigante Então já deixa o like, se inscreva no canal então Vamos começar E gente, eu tô fazendo live no musical E só as pessoas que estão vendo a minha live sabem que eu estou... estou gravando, só eles Então me sigam lá, é dicas da Anny, tudo junto, vai passar aqui na tela Então, a gente só vai procurar de pasta de dente de qualquer marca E eu achei essa daqui, dessa daqui, ficou uma das melhores colgadas E também é bem baratinha, porque eu comprei, assim, muita daquela colgada, não cai Então eu fiz com essa, porque ficou muito boa Ficou super massinha Ficou muito legal Então, vamos lá A gente só vai precisar de pasta de dente e um micro-ondas, só isso Vamos abrir Olha que legal Então, vamos lá, é super fácil, então vamos pegar um ponte, eu só vou abrir tudo Gostar, eu tenho que ter que não faz garra pra fazer... Ficou legal Ficou legal Eu sou muito eu Agora eu vou abrir Um, dois, três, vai ficar rápido Um Depois eu vou fazer coisinhas, isso Eu não dá isso com essa gente Taxinha, eu achei que eu não dá isso Uuuhhh E a gente já abriu tudo, e agora, tem uma parte que eu adoro, que é pegar, eu vou pegar algumas, a gente vai ter muito legal, e a gente vai ter ruim, porque é meio difícil A gente vai fazer bairro aí, gente. A pasta de dente pra deixar mais uma pasta, né? Ainda tá pasta, né? A gente não fez nada, né? Gente, a gente vai colocar um minuto, mexer, um minuto, mexer, até dar consistência no microondas. Então, vamos lá. Esse daí. Gente, já deu um minuto e ela ficou assim. Eu acho que ainda tá meio uma pasta, então eu vou mexer ela. Gente, ela só deu uma casquinha, né? Aqui, ó, deu uma casquinha aqui, ó. E a gente vai colocar mais de alguns minutinhos no microondas. Gente, tá com uma casquinha, mas aí aqui por dentro tá mole. A nossa pasta de dente por dentro... Ai, gente, tá muito quente. Aí a gente vai colocar farinha pra ver que dá uma liga. Então vamos lá. Eu vou mexer aqui. E farinha de trigo é mais fácil de a pessoa ter em casa, mas eu acho que maisena também dá certo. Tá quente, será? Sim, já tá saindo fumaça. E agora eu vou colocar a mão aqui. Ai, gente, ai, ai, ai. Aí embaixo tá quente. Gente, olha como ficou a nossa massinha. Ela ficou bem legal. Eu amei, ela ficou muito macia. Ela é muito legal. Adorei, eu amei. O cheiro dela é muito bom. Muito cheiro de pasta de dente. Também dá pra colorir, né? Se vocês quiserem. Eu quero colorir. Gente, olha que linda ficaram as cores. As cores. Será que foi tipo um lilás? Olha que lindo. E a gente foi mexendo. Ele ficou bem lisinho. Bem macio. A gente cortou em várias partes pra ir colocando corante. A gente cortou em várias partes pra gente ir colocando corante. E ficou tipo um arco-íris, gente. Tudo isso junto vai ficar mais colorido. E esse amarelo que foi com gouache e tá muito molinho assim. Porque um tá mais molinho, outro tá mais massinha. Outro tá mais molinho, gente. Mais diferente. Cada um tá com uma consistência diferente. Já que a gente usou gouache. E a cor dele tá lindo, bem clarinho. Esse daqui foi o rosa. Que eu usei corante mesmo. Mas dá pra usar gouache. E ficou muito linda. Olha a cor. Tá muito linda. Dá pra sentir tipo um algodão doce, sabe? Tá linda. Cor de chiclete, né? Olha que lindo. Essas daqui foram as minhas duas preferidas. Achei lindo. Mas achei esse azul. E esse azul também é muito lindo. Olha, eu amo azul. Olha que lindo, gente. Eu amei. Coloca aqui nos comentários qual foi as cores preferidas sua. Lilás, azul, amarelo ou rosa. Coloca aqui nos comentários. Eu achei todas muito lindas. E, gente, agora vou mandar beijos pra quem tá mostrando a minha live. Quem quer beijo? Lorissa Liga, um beijo. Outro beijo. Melissa Alves, oficial, um beijo. Fabiana Barcelos, dois, um beijo. 300k. Uhul. Beijo pro Caueta, velho. Melissa Alves, oficial, um beijo. Um beijo pra Mano Linda. Um beijo para Madu Gomes. Oficê, um beijo. Nicole Mazadri, um beijo. 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 Gente, eu amei essas massinhas. Eu achei super legal. A gente tá muito legal. Rosa. Amarelo. Adorei. Então, espero que vocês tenham gostado dessa massinha de Goethe. Eu amei. Beijos, cordialistas, abraços curtinhos. E tchau, tchau. 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 Tchau.